O município de Granja, que com seu talento popular, fará homenagem a todos os municípios aniversariantes aqui representados. Muito bom dia a todos e a todas. Só fazer aqui uma ressalva, como aqui nós temos pessoas do município de Granja, como o meu querido Loni, e também de Camusim, como meu querido Saiba Guiá, eu realmente nasci em Granja, mas foram em 13 anos em Camusim, tem o título de cidadania camusimense para não haver pichumes, é só fazer esse vídeo pra mim. Vou saudar com violas e repente a presença dos nossos visitantes, que são os municípios cearenses, dos mais próximos até os mais distantes, peço uma salva de novas bem forte para os nossos aniversários. Cada um município comemora mais um ano de emancipação, e a medalha aqui no parlamento é apenas uma demonstração de carinho e respeito com aqueles que na casa tem representação. Música Música Macajus, Guirau, Sul, Bacatarina, Antonina do Norte, Brota Música Música A Roquinha e também Pires Ferreira Mas não posso esquecer Que fora é Tama Um repente pra Ipico e Tinga E um outro para Potiretama Porque se eu esquecer o município Pra cantar ninguém nunca mais me chama Esta é a terceira edição Da jornada que é municipalista Por repente E o evento que é mais que democrático Pois não deixa ninguém fora da lista Vamos juntos plantar a cidadania Pra depois celebrar a conquista E os prefeitos de cada município Em repente também quero saudar É transmito o abraço aos seus munícipes Um abraço em verso popular Pela tela da TV A CIDA é que abre a enviador do Ceará Mês de Maio é o mês de Maria Mês das flores e das loivas também É o mês em que esses municípios Uma cruzem como eu sei que tem Porque a data de emancipação É como o nascimento de alguém Parabéns finalmente ao Inesc Que dispõe de equipe governante Instituto do qual Paulo Guilharos É agora o ilustre presidente E a massa que é a papeladora É quem faz essa ponte com a gente Para eu ir antes de guardar a viola E partir para outra freguesia Saltar todos da mesa diretora Num momento eu também gostaria A pessoa que é vice-presidente Nesta casa que faz democracia Esta casa que é a casa do povo Onde a democracia se embasa Toda vez que me chamam para cantar Eu avio a viola e mando praça Recejando os tempos mais diversos Nesta que é a extensão da nossa casa Parabéns a todos os municípios E ao guiar para a Assembleia Legislativa Por acreditar na viva deste repetitivo Chamado de Ancipaque Estarei sempre à disposição Estarei sempre à disposição Estarei sempre à disposição Avisão de Ancipaque Estarei sempre à disposição A continuação da nossa casa Estarei sempre à disposição Obrigado.